Então vamos lá, antes de começar no vídeo, antes de começar esse trabalhinho, você vai lá na descrição do vídeo e pega como fazer o básico, o básico é fazer o rostinho, o corpinho, os pezinhos, as mãozinhas. E agora a gente vai montar o dunga, tá? Mas antes disso você tem que ir lá e fazer o básico, tá? Fazer os sete anões todos iguais. Ó, essa parte pode ser branca, porque ela não vai aparecer, mas também pode ser cor de pele. Então vamos lá, já vamos colar o pezinho aqui, pra gente já ver o tamanho do nosso dunga. Ó, o corpinho do nosso dunga já tá ok. Agora a gente vai vestir a roupinha nele. O dunga tá fazendo um vidrinho, pesquisei as cores, era um amarelo puxando com o verde, né? E aí eu achei essa aqui mais parecida, tá? Depois eu vou ver como é que eu vou fazer aqui embaixo. O bebê, ah, você pode ir puxando assim, ó. Tá vendo que ele vai, né? Ele estica. Talvez você acha, ah, não vai dar. Ele acaba dando porque ele estica, tá? Bem pouquinho a cola, só pinguinho mesmo. Se você pôr muita, você corre o risco de acontecer isso, ó. Sai pra fora. Aqui o dunga, ele é meio largadão, né? Ele é uma roupa meio largadona. Aqui eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo, eu não vou cortar não, tá? Então agora o cintinho. Cintinho preto, que todos eles têm. Aqui. Aqui. Cintinho preto, que todos eles têm. 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 Vamos para o braço, o que a gente vai fazer no braço? Ele tem, é bem comprido a manga dele, eu vou usar esse aqui, porque é o que eu cortei a raba, eu vou passar um pouco de cola aqui, e vou dobrar para o lado de fora, e vou fazer o mesmo desse lado, eu vou cortar para não aparecer essa risca, só um pouquinho de cola também, vou cortar uma duradinha, pronto. E esse daqui, a manga dele é bem comprida, ela vem até aqui mesmo, tá? Tchau. Tchau. Colando na mão. Tchau. 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 Ó, depois do rostinho colado Você só vem aqui e dá uma dobradinha Assim, ó Põe um pinguinho de cola aqui E dobra Vendo? Ele fica De chapéuzinho, ó Tá? Bem facinho assim Então agora a gente vai montar Pegar um palitinho Deixa eu dar uma afinada aqui Que fica muito lento E aí E aí Ó Ó, essas roupinhas vai fazer parte dele, tá? Não tem problema não. Então vamos colar a cabecinha primeiro pra gente ter noção, melhor noção dos braços. Ó. Colei a cabecinha. Venho. Mesma coisa do outro lado. Por aqui que ele ficou meio torto. Ó. E já temos ele com o teu corpinho. Agora a gente vai fazer os detalhes, tá? Isso aqui depois eu vou esquentar com a chapinha e vou pôr ele assim, ó. Aí na hora que eu for colar ele na base dele, eu vou colando ele assim. Por isso que eu não vou tirar, tá? Aqui a gente vai fazer uma basezinha amarela. Deixa eu pegar uma amarelinha ali. Se aqui do lado ficar um pouco maior, você linca a tesoura e igualar, tá vendo? E agora você cola aqui. E agora você vai colocar três botãozinhos. E agora você vai colocar mais um. E aí tem o rosto. Tá? Agora a gente vai pro rostinho. Rostinho a gente vai fazer... E vai cortar duas orelhinhas. Que elas fiquem de forma, que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? 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 E a gente vai colar assim, ó. Vamos passar cola aqui. E agora... Mesmo jeito do outro lado. Agora a gente vai desenhar o rosto dele. Aí é que pega, né? Ó. Caneta preta. Eu faço duas bolinhas. Bem assim mesmo. Então eu fiz ele todo preto. E agora eu venho com a... Vamos fazer já os cílios. Eu vou fazer com a caneta normal preta. Eu vou fazer a sobrancelha. Ok, Google. Ok, Google. Eu tô fazendo com aquela de escrever normal. Mas aquela de permanente é melhor, tá? E eu vou fazer um sorrisão nele assim. Porque o Dunga, ele é feliz, né? Ó. Feito isso, eu vou vim com a cola. Que essa tinta branca, ela é... Acho que ele conseguiu tirar ao menos um pouquinho. E aí ele ficou assim, né? Esse é o Dunga. Depois eu vou tirar a fotinha dele. No lugarzinho que ele vai ficar. Aí vocês vão ver melhor, tá? Ó. Aí o bracinho, você gesticula ele... Do jeito que você quiser. Eu vi muitos assim, ó. Eu vi muitos assim, ó. Não sei porquê, né? Mas eu vi muitos Dunga. Assim, ó. Com a mãozinha no rosto. Eu não vou gesticular ele agora. Porque como eu amo pôr todos juntos. Talvez eu coloque eles abraçando. Assim. Então eu ainda não sei. Tá? Então quando eu tiver tudo prontinho. Eu mostro pra vocês. Deixa eu colar aqui pra criança aí. Mas aí vocês que sabem. Se quiser pôr eles cruzando o braço. Mão na cabecinha, ó. Ele articula, ó. É só você pôr uma colinha aqui e pôr aqui, ó. Ele articula, né? Então não sei qual boneco você tá aí. Então bora fazer mais. E assim ficou o nosso Dengoso. Eu só colhei ele no CDzinho. Então eu fiz uma base de EVA em cima do CD. E colhei ele no CD. É que foi uma tentativa de cola quente que não ficou legal. Mas é que eu queria pôr o braço dele. Assim, ó. Mas aí não ficou legal, não. Aí eu vou pôr ele abraçando. Abraçando o mestre, assim. Tipo o meu amigo. Aqui no ombro, assim. Eu acho que vai ficar assim. Mas aí vocês põem a posição que vocês quiserem. Como zangado, toca a mãozinha assim. Aqui é o... Dorminhoco. Então é isso aí. Assim ficou o nosso Dengoso. Ok, pessoal? Tchau. 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 Tchau.